Música Mais, 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 mais. Isso! O líder da banda, perfeito! Muito bem! Tocando, tô na palma, tô no tabaco, isso, perfeito. Tocando mais, 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 mais. Pegado, pegado, pegado. Isso! Saxofone, perfeito! Tocando. Tocando. Tocando mais, 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 mais. Quanto mais toca a palmas recebem uma salva de palmas. Quanto mais recebem essas salvitolas, mais tocam os astros de hoje. Isso, muito bem. Isso, muito bem, perfeito. Vamos divulgar o ritmo pro rock agora. E começa a tocar rock. Vai, 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 vai. Isso, isso. Perfeito, é o nosso livro, nosso livro. Isso, toca. Isso, muito bem, perfeito. Isso, no palco do rock in Rio. Isso, perfeito. Mais e mais, mais e mais. Toca, 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 toca. Isso, toca, toca. Isso, toca, toca, toca. Mais e mais, mais. Toca, toca, toca. Toca, toca, toca. Toca, toca, toca. Quem está de pé, desequilibrado. 3, 2, 1, turma. E aí, gostaram? Não esqueçam de dar o like aqui embaixo. Inscrever-se em nosso canal e assistir ao próximo vídeo. 3, 2, 1, turma.